Olá pessoal, tudo bem com vocês? Outubro, Halloween e o Plantes vs Zumbis Fez aqui uma trilha do gramado da ruína Bora lá enfrentar essas 20 fases assustadoras Jogue o assustador granado da ruína com zumbis a cada passo Talvez até morcegos Use suas plantas para poder atravessar E lembre-se, eventos cronotemperados são limitados Bora lá, quero jogar isso o mais rápido possível Porque chegou Halloween Feliz Halloween, usuário Dave Eu preparei algumas surpresas assustadoras Assustador? Espera, que dia é hoje mesmo? Miolos ou travessuras, perdedores? Estou afim de um banquete Ai gente, não é doce, travessuras e miolos Banquete? Ah, eu estava querendo uns tacos Sempre o Dave, né? Querendo esses tacos malucos Usuário Dave, temos que defender as gostosuras dessa invasão zumbi Pois é, senão os zumbis vão ficar com os doces, né? Está bem, e depois a gente pede os tacos? Pode ser, pode ser Fase 1 Objetivos Supere os zumbis neste gramado da ruína arrepiante Vamos superar os zumbis com essa plantinha aqui Maravigold Bora lá, tum-tum Ela é a touquinha Extremas envenenadas da touquinha Olha, tem coisas aqui que estão boas, hein? Até o sol já reforçado Mas eu não quero esse sol nesse momento Deixa eu ver qual que eu vou colocar nesse momento Vou um desse, um desse, um desse Deixa eu ver Um desse que é Maravigold Será que eu uso algum reforçado nesse momento? Eu acho que nesse primeiro momento não vai precisar Bora lá Tum-tum Preparar, plantar Começando com o girassol Que ele é imprescindível nesse momento Gira, 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 sol Bora lá Mais girassol E mais desse esplingueado Porque ele é Maravigold Vou me colocando um gelinho aqui mais próximo Vamos começar aqui Colocando mais coisas Próximos Vamos botar mais coisas E mais gelo aqui Dá pra colocar esse esplingueado? Dá Ai meu Deus do céu Já comeu a nossa planta? Não? Bora Tacar alguma coisa aí pra poder Meu Deus do céu Calma Calma Vamos tacar uma nessa hora Vamos tacar uma nessa calma Vamos tacar um outro gelo aqui Vamos tacar mais coisas a colar Mais esplingueado aqui Mais um gelinho a colar Vai minha filha Vai garota Vai garota Mais um gelo Mais desse daqui É Eu achei que fosse ser fácil 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 Essa fase Mas não foi tão fácil assim Como eu imaginava Ai meu Deus Eu joguei no lugar errado o negócio Mas tudo bem Morreu O homizinho ali Vai homem Cai Enquanto você não caia Não termina o jogo Vem a nossa senhora minha gente Cai aí garoto Está sem cabeça já Isso Bora passar pra fase 2 Alerta de invasor Mais um zumbi caiu nos tanques de soja Que que é isso? Meu Deus Usuário Dave As suas sojas mutaram De novo Imagina o sabor Tacos de soja com um toque de morto vivo Ai que nojo Não entendo suas aventuras culinárias Usuário Dave Concentre-se por favor Ai que nojo Supere os zumbis neste gramado da ruína Arrepiante Bora lá Porque é Halloween Ih tem um mago Se tem um mago Eu já fico um pouquinho mais preocupada Porque tem um mago Ó Ele cria zumbis Agora que eu estava lembrando Vamos botar um desse Ai o resto não vai ser nada de 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 Acostumado Bora Vamos nessa Ai gente Era a pimenta que eu tinha que pegar Por que que eu tinha que pegar a pimenta? Por que? Porque minha gente Não tem aqui cara Se chegar os caras E a gente tá Lascada Olha lá Lá vem os zumbis Ainda bem que ele não come nossas plantas né Nesse momento Ainda bem Vamos tacando bastante Desses Dessas paradinhas Pra poder eles ir morrendo No meio do caminho Ao menos isso Vamos tacando mais Vamos pegar aqui Que aí a gente vai pegando mais coisas gente Porque tá começando a vir cova aí Pelo que eu tô vendo Tá começando a vir cova aí Ninguém merece Começar a aparecer um monte de cova desse jeito Poxa 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o homem vindo ali Ó Ó o homem vindo ali Vão queimar todo mundo aí que tá vindo Vamos botar aqui Ó Ó o espinhado Ixi O cara de lápis de cabelo Eita ferro Ainda bem que ele Que ele morreu Foi pro Beleléu Ó Ó Vamos botar mais girassol aqui Ali ó A gente consegue pegar mais um desse daqui Massa Bota mais um aqui Mais espinho guiado Tá terminando Gente Essa fase dois Foi muito mais chuchu beleza Do que a fase um Venhamos e convenhamos Tudo por conta desse Desse negócio aqui Que explode Que tá né Super ultra Energizado Por conta dele Ó Que massa a gente põe aqui Não precisa colocar mais nada Acabou Foi muito 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 fácil E vamos pegar aqui As sementinhas da Bruxa Avelã Bora Bora Pegamos Próxima fase Fase três Neste gramado Do Halloween Objetivos da fase Supere os zumbis Neste gramado Da ruína arrepiante É a mesma coisa sempre Né galera Olha Essa florzinha Eu não conheço Eu quero ver A flor meteórica Conjura uma chuva De meteoros Dos céus Que fantástico Essa aqui tudo bem Atrás zumbis de outras faixas Quando estão próximas A gente já conhece Bebi uma água Gente Eu preciso muito De uma pimenta Preciso também De um come-cova Cadê o come-cova? Tá aqui em cima Hum Difícil hein galera Só peguei uma parada aqui Da boa Nossa senhora Olha os meteoros Só que eu não consigo Colocar nada ainda Por que que não tem girassol Aqui que eu possa colocar girassol Ah tá Maravilha Pega bastante aqui Já vão começar A comer as covas aqui Começar a colocar Espinho guiado E aí Calma Acalme-se Acalme-se Bota mais aqui Coma mais cova aqui Pronto Ganhamos um negocinho A gente pode queimar Uma fileira aqui Pra acabar com as covas Pelo menos isso A gente consegue Ó A gente bota mais aqui Hoje gente Eu fiz um negócio errado Ó Vamos botar a planta aqui E a gente vai ó Colocar aqui Vai meu filho Vai que o negócio tá feio Já tá começando a ficar feio Tá começando a ficar feio A gente bota mais aqui Vamos queimar Qual? Essa do meio aqui Que tem uma galerinha Grande vindo Bota mais desse Ó Vamos enfrentar a galera aí Pega mais E vamos ir colocando Vamos ir colocando Vamos ir colocando Porque tá vindo muita gente agora E eu não sei bem mais o que fazer não Vamos botar esse girassol aqui Que a gente tá precisando de sol Pra colocar mais coisas aqui Nossa Vamos colocar um monte de coisa aqui gente Dá medo Pega mais Ó que a gente queima aqui ó Esse do cantinho lá de cima Vai ser o último eu acho E a gente vai conseguir destruir todos eles Massa galera A fase 3 também foi Melzinho na chupeta pra gente Pelo menos A fase 1 foi a mais difícil Que doideira hein Fase 4 Supere os zumbis estigramados De ruína arrepiante Ok Fase 4 A mesma plantinha aqui né Olha lá Estrelas envenenadas da touquinha É a mesma coisa Vai entender Eu quero pegar este girassol Vamos pegar um aqui Que tá bem Bem Vitaminado Né Importante Vamos pegar o espinhado Vamos pegar um gelinho Alguma coisa assim Pra poder pelo menos Congelar alguém Que tiver vindo Também acho que isso seja bom E queimar Vamos nessa Preparar Plantar Vamos colocar as touquinhas aqui Tá bem parecido com o que a gente jogou Esse vai ser um pouquinho mais difícil Porque essa touquinha aqui Eu achei difícil a fase da touquinha Achei mesmo Bem difícil a fase da touquinha Achei bem difícil Olha lá Estão precisando muito de sol aqui Vamos botar bastante sol E joga já um Desse que tá poderoso Vamos congelar este outro Botar mais sol Nossa, 300 né Bem caro, né Bem cara esta plantinha Bem cara Vamos botar este gelo ali Porque ele é muito Muito, 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 muito Muito complicado Ó Vamos botar Não, vou colocar Somente só Quando estiver chegando mais gente Aí a gente coloca aqui Aí já pega uma galerinha Grande assim Ih, lá vem o homem Não, vamos queimar Vamos queimar Que eu não quero ninguém Aqui Ó meu Deus Ó, vem o bobo da corte Bota mais aqui Enviado Não tô conseguindo colocar nada Gente Ô, terrível Ô, coisa complicada Bota mais um desse aqui Ele tá reforçado Tá terminando Tá terminando Tá terminando Tá terminando Tá terminando Tá terminando Ó Pega esse homem daí Uia Pegou os dois Ele foi ninja Essa toquinha Toquinha de ninja Usuário Dave O ninja misterioso Nos deixou um haiku Toquinha de elegância discreta Ai meu Deus Zumbão Atento às sombras O ataque ninja Acerta Toquinha Será que vem com um pijama? Pois é Deve ser, né? Alá Vença a fase 5 Que a gente vai ganhar uma pinhata Bora pra ela Ui, gente Não gosto de fases assim Alá Tem gigantão Tem mago Tem um monte de coisa Ai, ai, ai Uiu, hein? Fala sério Vamos pegar um aqui Reforçado Porque, né? Tá difícil? Vai ser difícil? Pega um outro aqui Espinho guiado Pegar um de botar pra trás E a pimenta Bora Não peguei gelo Eita Não peguei gelinho Mas tudo bem Peguei o cara Que bota pra trás Ele também ajuda Bastantão Ele ajuda Bastantão Vou no espinho guiado Aqui Vamos botar uma segunda Tem que colocar uma segunda Filha de coisas aqui Minha gente Vou começar a colocar A segunda fileira Consegui nem colocar O girassol primeiro ainda Pronto Caiu já A cabeça Caiu o cabeção Ih, lá vem o bruxo Oi, gente Lá vem o bruxo Lá vem O bruxo E eu não sei mais O que fazer Ó Ó Ó Ó o curupira Não é curupira, né, gente Eu invento Vai pra trás, homem Vai pra trás 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 Quero tu Quero tu não, tatu Não quero tu não, tatu Não quero tu não, tatu Eita, já acabou Com minha plantinha Ele, hein Ele é poderoso Esse bobo da corte Ai, meu Deus do céu Ele passou Ele passou Pimenta nele Nossa Ele foi acabando Com minhas plantas Ele passou E acabou Com minhas plantas Ai, ai, ai Ui, ui, hein Bota um outro desse Bota mais desse aqui Ai, lá vem o homem Meu Deus do céu Lá vem o homem Joga seu feitiço Lá vem o homem Do feitiço Ainda bem que ele já detonou Detonamos Caiu o cabeção Do homem que faz feitiço Ó, de novo Vamos jogar um desse Vamos jogar outro deste Vamos botar esse pra trás de novo Vamos queimar este Bota deste Acabou? Esse é o último? Não Não é o último, minha gente Não é o último Pode isso, produção Não Porque deixa a gente aflito Ó o gigantão vindo Vou ter uma parada ali Pra poder ver se dá certo Nosso esquema Gente Olha ela ali Da, da, da Tipo o vandinho Da família Adams Que chique E ai Ele, gente Era o Frankenstein Que legal Bora resgatar essa pinhata Porque nós vencemos Ah lá, ela aqui No meio da pinhata Que massa Lanterror Mais sementes da Enrosca Cova Vampurcine Abóbora Trevadeira Que massa Adorei Bora pra fase Seis? Bora, bora Eu vim pra deixar Os seus tacos Em chamas Tacos em chamas? Isso é crepitantemente Fantástico Espera, Dave A gente tem que cuidar Desses zumbis primeiro Zumbis? Está bem A gente volta Nos tacos depois Bora lá Vamos acabar Com esses zumbis Num gramado Né? Oxi Que coisa horrorosa Que vocês viram, né? Terrível Terrível Ó As sombras zumbis Que passam por ela E explode depois De um tempo limitado Ok Vamos saber, não é mesmo? Cadê, gente? O girassol O girassol está aqui Eu quero colocar O kiwizinho O kiwi Eu quero também tirar Aqui o come-cova, né? Que é muito importante Neste momento Cadê o come-cova? Eu quero um chuchu Porque ele está reforçado Meu Deus O que eu pego agora? Este daqui Espinho guiado Ixi, gente Não foi muito bom O que a gente fez, não Mas estude bem, meu bem Fazer o quê? Fazer o quê? Vai explodir daqui a pouco Aquele ali Vamos começar A tirar as coisas daqui Ó Vamos começar A colocar As paradinhas Importantes Ó Mais um Bota mais Bota espingueado Começa a comer as covas aí Meu filho Começa a comer as covas Bota mais kiwi aí Pra Pra Pro povo Bota esse aqui Pra jogar o povo pra trás Bota mais Bota mais desse Bota mais espinho guiado Bota mais do muque Bota mais deste Bota mais Bota mais espinho guiado Bota mais deste Bota mais look aí Pra eles Vamos botar um chuchu Beleza aqui Eita Que a mocinha Foi lá pra frente Eita Mas já caiu Nossa gente Esse Frankstein Não é de nada Eu adorei terminar o vídeo assim Derrotando ele E é isso aí pessoal Falta ainda Muitas fases Gravaremos mais vídeos Aguardem Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E continue Acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam De clicar no sininho Para não perder As nossas notificações Tchau tchau E até a próxima pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Que assistem Bonecos da Lua Tchau